E aí galera da Guitarra, beleza? Hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra vocês de dois canais do YouTube que eu acho que todo guitarrista deve estar inscrito Eu sou inscrito no canal desses dois guitarristas há muito tempo mesmo bem antes de começar a fazer os vídeos e eu acho que vale muito a pena se você é guitarrista e ainda não está inscrito em um desses canais se inscreva, que vale a pena e eu vou explicar o porquê de cada um deles presta atenção aí e espero poder ajudar vocês mais uma vez Bom, o primeiro canal que eu vou falar é o canal do Silas Fernandes ele tem um programa chamado Rig on Fire e ele já teve um programa anterior chamado Setup on Fire que era uma parceria dele com o território da música eu acho simplesmente fantástico o canal do Silas Fernandes só inscrito, apareceu o sininho lá pra mim eu corro pra assistir o vídeo porque é muita informação boa pro guitarrista gosto do trabalho do Silas Fernandes como músico o que eu mais gosto dele como músico é ele improvisando você não tem o trabalho dele improvisando assim mas você vê que quando ele vai demonstrar algum equipamento ele solta uma base lá e faz o improviso e eu acho bacana o improviso dele eu gosto pra caramba da forma como ele improvisa e as músicas dele são bem legais também e eu gosto, é um cara bacana pode ser que tem gente que goste tem gente que não goste tem gente que gosta de merda e tem gente que não gosta de merda ou cheiro de bosta, sei lá eu mas eu acho ele engraçado pra cacete eu dou muita risada mas não por isso que eu acredito que você deva você guitarrista deve estar inscrito no canal dele eu vou falar porque eu acho que você tem que se inscrever no canal do Silas Fernandes primeiro que ele lança um vídeo toda semana toda semana tem um vídeo novo sobre equipamentos agora ele colocou um lá de... lendo comentários respondendo perguntas um lance assim eu também assisto mas quando não tem uma... não tem algo que me interesse eu não assisto mas os equipamentos eu assisto sempre é um cara que domina o assunto de equipamentos equipamentos que o guitarrista ama guitarra, pedais e amplificadores se as vezes aparece um lance, um rolo pra eu fazer com algum pedal que eu não conheço mas que eu já vi um vídeo do Silas na hora eu vou lá e procuro e assisto e falo vejo se vale a pena ou não vale então é um canal que vale muito a pena a gente estar inscrito além das músicas de você angariar esse conhecimento maior musical tem esse lance do equipamento de você conhecer mais saber mais sobre equipamento ele foi professor de setup na escola de música e tecnologia manja tudo de pedais acho fantástico a forma como ele disse que não tem regra pra cadeia de sinal e tudo mais porque eu acho que vale a pena vocês conferirem você que ainda... se você é inscrito já no canal top cara estou falando isso como uma dica não estou ganhando nada dele nem de ninguém pra falar sobre o canal dele é que eu acho eu penso que é um canal que vale a pena todo guitarrista ser inscrito então se você ainda não é se inscreva e acompanhe o trabalho do Silas Fernandes que é fantástico e é um cara que fala sem rodeios você vê nitidamente nos vídeos dele que ele não está enrolando que ele não está mentindo ele fala a verdade então acho que vale bem a pena pra você guitarrista estar inscrito no canal dele pra estar atualizado estudando porque ele realmente ensina sobre os equipamentos outro canal que eu acho que vale muito a pena você guitarrista estar inscrito é no canal do Eduard Anui por que o canal do Eduard Anui não estou fazendo nenhuma comparação entre Silas Fernandes e Eduard Anui eu penso que você que é guitarrista e ainda não está inscrito em nenhum desses canais tem a obrigação de estar inscrito nos dois porque são referências fantásticas pra nós guitarristas por que eu acho que vale a pena estar inscrito no canal do Eduard Anui eu vejo como um incentivo sabe você fala porra meu eu quero tocar tão legal quanto esse cara não tocar igual porque ninguém é igual a ninguém mas a tocar tão bem quanto esse cara é diferente do canal do Silas Fernandes o Eduard Anui não fala muito sobre equipamentos ele até demonstra alguns equipamentos que ele usa lá fala superficialmente sobre os equipamentos mas o canal do Eduard Anui é com foco mais em mostrar a sua musicalidade e sobre aulas de guitarra o mês passado ele lançou um pacote de aulas em vídeo e infelizmente eu não tive grana pra comprar mas eu gostaria muito de ter comprado porque eu sou fã do trabalho dele nem sei há quanto tempo já bem nossa sei lá desde que eu comecei a tocar guitarra aí rola algum ciúminho alguma coisinha que alguns guitarristas falam assim ai todo mundo quer tocar igual o Eduard Anui quer fazer os timbres iguais o dele que mal tem nisso cara a primeira das pessoas não vão conseguir fazer igual porque cada ser humano é um ser humano único e eu acho que vale muito a pena sim você tirar as músicas do Eduard Anui você vai vai acrescentar e muito na sua técnica e e assim se você assistindo o canal tanto do Edu quanto do Silas você aprende com a pessoa né eles passam eles dão um pouquinho deles pra gente assim como eu tô fazendo com vocês tô dando um pouquinho do que eu sinto pra vocês né então eu acho que vale a pena pra caralho tá inscrito no canal do Eduard Anui se vocês ele pra mim ele é um gênio né sem sombra de dúvidas o melhor guitarrista de rock do Brasil vocês pegam podem pegar aqui no Youtube algumas jams que ele faz com outros guitarristas né algum duelo de guitarra são caras bons que tocam com ele que fazem essas jams você não pode falar pro outro cara mas cara o Edu ele tem um um feeling ele expressa o que ele quer na guitarra de uma forma tão inacreditável e tão natural que vale a pena você assistir vale a pena mesmo eu acho que tudo isso acrescenta nosso conhecimento nossa percepção então por esse ponto da musicalidade do Eduard Anui eu acho fantástico vocês estarem inscritos no canal dele ele também disponibiliza algumas aulas grátis no canal dele no site dele mas você consegue através do Youtube Facebook e todas as redes sociais é um foco bem diferente do canal do Silas Fernandes então não estou comparando os dois vocês assistirem e tentar pegar aquilo como um incentivo né pegar aquilo como um sei lá um presente porque realmente é muito bom tanto ele tocando as músicas dele as composições quanto ele improvisando ele é fantástico improvisando ele faz james com alguns guitarristas chega maior porque o guitarrista não sabe mais o que fazer ele pode tocar mais duas três horas que ele tem coisa pra dar e vender e não é coisa decorada isso é demais você percebe que não é agora comparando os dois em uma coisa em um aspecto que eu acho fantástico tanto em um quanto em outro os dois falam na lata eu acho que isso que fez eu gostar mais desses dois e são os dois primeiros que eu estou indicando aqui no youtube pra que as pessoas se inscrevam no canal eles falam sem rodeios né tanto o Silas Fernandes quanto o Eduardo Nui não ficam amaciando ninguém alisando ninguém eles falam a verdade nu e crua falam na lata sem dó sabe tipo ai vai vai ficar ofendido não eles falam a realidade a realidade da música é essa a realidade da guitarra é essa então faça isso porra são os dois canais que eu mais gosto são os dois canais que eu mais acompanho aqui no youtube se você ainda não está inscrito e não acompanha o canal do Silas Fernandes e do Eduardo Nui você está perdendo tempo porque você tem muito a aprender com eles assim como eu tenho e assisto e acompanho sempre tá bom se você gostou do vídeo se inscreva no meu canal aqui embaixo quer receber notificações clica no sininho que vai aparecer para vocês eu tenho meu canal aqui também também indico o meu canal também falo sobre equipamentos em breve colocarei umas composições e é isso até a próxima se Deus quiser abraço galera da guitarra e aí e aí e aí Obrigado.